A CIDADE NO BRASIL BASIL Amém. 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 Mas vamos ser honestos, isso é um dos maiores embargamentos que há. Vamos, confesso, você tem uma pausa com certeza para o próximo, certo? Always been astounded by the beauty of the sea. Coming out of the total revolts into Lagoa, driving to Urca, or from Praine, on the road to Gromarif, these landscapes are old friends and at the same time, they continue to surprise us. And finally, be so relieved when the Brulé dance as Gareon or São Tomão. Está o resto. Rio is still Rio! 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 Rússia! Come, 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 come! Here she comes. Here she comes. And they carry on her, she's like how you are. Just in the way she wants. O que é isso? 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 O que é? O que é isso?